Marcelo, foi um jogo complicado, difícil, pelo menos o que eu pude perceber é que os italianos tentaram puxar muito pra simples ali o jogo, focar mais no fundo da quadra. Queria que você fizesse uma análise de como é que vocês viram o jogo, como é que foi esse match tie-break, teve uma larga vantagem dele. Eu acho que as condições de jogo estavam mais favoráveis pra eles, a gente não conseguiu imprimir o mesmo ritmo de jogo dos outros dois jogos. Eu acho que foi um pouco por causa disso também, as condições estavam bem mais lentas, eles conseguiram trabalhar mais pontos, estavam mais confortáveis na maneira de jogar do que a gente. Mesmo assim, a gente conseguiu pro match tie-break, eu acho que faltou só um pouquinho de mais de impor, mesmo as condições não sendo favoráveis pra nós, impor mais o nosso jogo, ser mais agressivo ainda do que a gente foi. Como eu falei, as condições não eram nossas, a gente jogou mais conservador em vez de jogar extremamente mais agressivo ainda, no meu caso, porque, no nosso caso, né. Porque os jogadores são dois jogadores que jogam bem de fundo, tiveram vários pontos longos de fundo, logicamente o nosso saque fica mais lento, fica mais fácil pra eles devolverem, e o nosso básico é o jogo de rede. Então, a gente tinha que ter levado um pouquinho mais pra esse lado, foi o que a gente fez um pouco no segundo set. Mas eu acho que eu falei que, um, dois pontos ali no começo, podia ter mudado pra nós. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre a rotina de ontem, que ontem foi um dia muito complicado, chove, para, o jogo entra em quadra, sai de quadra, espera. O que vocês fizeram durante o dia, como manter a concentração, e depois também, quando teve o cancelamento, como falar um pouco desse sábado chuvoso que a gente teve no Rio Open? É, a gente fica esperando, né, pra jogar o dia inteiro, a gente come, espera, aquece, volta, tá pra jogar, chove. Condições ontem, extremamente lentas, também, à noite, a gente achou que hoje ia ser um pouquinho melhor de manhã, mas tava realmente também muito lento. Independente do que aconteça, a gente tem que estar preparado, profissional é assim, a gente tem que, o Wimbledon, tá ligando que eu saí em treinar quase dez vezes em três dias, isso não pode ser desculpa pro dia. A gente tem que estar preparado, independente das condições, independente da bola, do tempo, a gente só faz isso. Hoje a gente tava preparado, só faltou um pouquinho, a maneira de jogar diferente. O que mais? Basicamente isso, né? É, agora vem pela frente um acordo do TP500, né, lá em Acapulco. O que tirar de lição aqui do Rio Open pra que possa ter uma participação ainda melhor lá no México? É, a gente tá indo hoje a noite pra Acapulco, já, logicamente, nós vamos ter muito pouco tempo de adaptação, mas, voltamos de novo a mesma tecla, a gente é profissional, a gente tem que adaptar o mais rápido possível, né, logicamente, nós vamos pedir pra jogar mais tarde um pouco. E tirar daqui do Rio Open os dois primeiros jogos, da maneira que a gente jogou, especialmente a segunda rodada, a gente tem que focar demais nessa maneira que a gente jogou, que é a ideal, e tirar as coisas positivas de hoje, aprender com as negativas, porque pode chegar lá também, às vezes os jogos da noite são mais lentos, de como a gente deve encarar uma próxima rodada, caso as condições for da mesma maneira. Não dá pra gente chegar, repetir o mesmo erro, ficar repetindo o mesmo erro, a gente não avança nunca, né, então a gente tem que ir corrigindo a rota, corrigindo a maneira de jogar, são novas duplas, a gente nunca tinha jogado contra eles, né, então, assim, a gente jogar contra uma dupla que é parecida, nós vamos ter que jogar diferente, essa é a evolução da dupla, o time que fica estagnado não vai pra frente, né, eu e o Lucas, nós vamos jogar o quarto ano agora, justamente por causa disso, a gente sempre, igual hoje, por exemplo, eu acho que a gente não agora, mas depois do jogo, mas durante a viagem a gente sempre tem conversa, onde a gente podia melhorar, na maioria dos casos, a gente tem um comum acorda, com certeza, a gente vai jogar melhor, próximo jogo. Kubi, como você se sente, jogando no Rio de Janeiro? Você não pode vir aqui, ninguém vai perguntar o que você está fazendo. É sempre bom vir aqui, obrigado. Obrigado, Cass. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, quando eu vim, então eu vim, sempre tem muita energia aqui, obrigado pela grande hospitalidade, tivemos uma boa hora aqui, a gente tem uma boa hora aqui, hoje não foi como a gente queria, mas nós temos que continuar indo, e sim, vamos ver, o que vai acontecer na semana, vamos trabalhar bem, para confirmar, nós estamos feliz de ir aqui, para dois matchs, e sempre tempo é bom aqui, nós esperamos, que no ano vai ser melhor, mas nós temos que, nós temos que viver com isso, nós temos que aprender, nós temos que aprender, vou falar em inglês, porque para os dois entenderem, para ambos, sobre a expectativa para este ano, o ano de Olimpíada, o que você está esperando para os jogos de Tóquio? para os jogos de Tóquio? Essa é a pergunta para mim, ou para ambos? Você vai fazer a pergunta para mim? Em inglês? Eu tenho que responder a essa pergunta, André. Em relação ao time polêmico, primeiro de tudo, nós temos que entrar na este time, nós estamos tentando fazer tudo, para jogar com o Hubert Urkacz, para este momento, para jogar em doble, claro que ele vai jogar em singles, mas o Katov vai depois de Rolangelo, então, espero que nós vamos entrar, e, honestamente, nós não temos uma expectativa, nós só queremos ir lá e focar no primeiro jogo, se nós vamos jogar em bola por bola, porque nós não jogamos todos os dias juntos, e, espero que nós não conseguiremos talvez um turno para as Olimpíadas, para jogar juntos, e, nós vamos tentar fazer o melhor, para que possamos estar prontos para esse turno em Tóquio. Eu acho que Marcelo e Bruno, eles são um dos favoritos das Olimpíadas, na minha opinião, especialmente, eles jogam em Tóquio, quando Bruno gosta de sushi, e Marcelo gosta de jogar lá, tem muitos apoios lá, eu conheço, em Japão, então, eles são um dos favoritos, favoritos, provavelmente, e, sim, na minha opinião... é incrível, só um cristal pode fazer você fazer isso, eu nunca, nunca vi em minha vida, você faz isso, eu não vou trazer um cristal, como um pequeno, e um pequeno, e um pequeno, então eu acho que o time brasileiro é um dos favoritos das Olimpíadas, essa semana. . 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 Obrigado, galera.